Me parece que você já garantiu a vala no Mundial de 2014. E agora, Mundial de Clubes para o Clube Atleta de Mineiro. São Vitor, mais um milagre? Bom, eu não me vejo nessa condição de garantir na Copa do Mundo. Temos aí pelo menos seis meses até a convocação final. E vejo que esse Mundial de Clubes vai ser muito importante nesse sentido de convocação, de seleção. Então, é procurar manter o nível de trabalho, procurar tentar repetir o bom nível de atuações que tive na Libertadores para aí sim garantir uma vaga na seleção, mas sabendo da concorrência forte que nós temos aí na posição. Beleza. Valeu. Vitor, em alguns títulos que clubes brasileiros conquistaram no Mundial da FIFA, o São Paulo em 2005, por exemplo, o Corinthians no ano passado, o Rogério e o Cássio, respectivamente, eles colocaram a atuação que eles tiveram como uma das melhores da carreira, fundamentais, para que os clubes chegassem ao objetivo. Como que você observa isso, Sérgio? Está até com uma inspiração? E se você acha que, para vocês, quem sabe, o cenário será o mesmo? Bom, sem dúvida, Rogério e Cássio foram fundamentais nas suas respectivas conquistas. E a gente sabe da dificuldade que é disputar o Mundial entre clubes. É um campeonato onde só a nata do futebol mundial se encontra. Então, a gente, claro, espera dificuldades, se prepara para isso. E, sem dúvida, as atuações do Cássio, do Rogério, do Clemer, quando o Inter ganhou do Barcelona, são atuações que têm que ser olhadas com bons olhos. Mas acho que o mais importante de tudo é fazer uma boa preparação, se adaptar o quanto antes a velocidade e a trajetória da bola, porque a preparação vai ser fundamental para ter um grande nível de atuação nesse Mundial. Vitor, tudo bem? Tudo bem. Sei que a atenção toda agora está voltada para o Campeonato Mundial, mas ontem, no Paraguai, teve o sorteio dos grupos da Libertadores. Imagino que vocês, com toda essa disponibilidade de tempo aqui, tenham dado uma espiadinha. Como é que você avalia o grupo do Atlético Mineiro, o grupo 4, que tem aí o Nacional Paraguai, o Zomano da Venezuela, e vai definir ainda entre o Morelia do México ou o Independiente de Santa Fe. Como é que você avalia o grupo do Galo na Libertadores? É um grupo difícil. Libertadores também não existe vida fácil para ninguém. Cada time com suas características, cada time de cada país joga de um jeito diferente. Jogar fora de casa é muito difícil na Libertadores, então existem fatores, como por exemplo a altitude, que podem interferir de alguma forma. Então não existe vida fácil em Libertadores, assim como a vida do Atlético. Acho que a vida de nenhum brasileiro está fácil em Libertadores, mas quando você passa por dificuldades e consegue uma conquista, isso acaba engrandecendo ainda mais a conquista, assim como foi a conquista de 2013. Então a gente também não pode ficar pensando só em dificuldades. Acho que tem que haver uma preparação adequada para poder lidar com essas dificuldades, assim como foi na Libertadores passada. Vitor, a gente de esquerda. Ontem o Atlético conseguiu uma Brazuca para treinar, mas hoje vai ser o primeiro contato para valer os seus goleiros, o jogador federal. Mas enfim, uma pequena experiência já deu para ter. O Ronaldinho falou bem estranho, o Tadelli falou mais pesada. Normalmente o goleiro, quando tem um contato com a bola nova, essas bolas novas em geral, acham mais leve, acham que ela muda muito a trajetória. Como foi esse primeiro contato? E o quanto o fato de ela ser aparentemente mais pesada facilita ou dificulta para você? Bom, primeiramente que eu não vou falar mal de uma bola que pode nos dar uma grande alegria. Acho que o grande ponto é você se adequar ao tipo de bola. É uma bola muito rápida, assim como as outras bolas, ela tem um pequeno nível de oscilação. Mas a gente veio para cá com essa antecedência justamente para isso, para poder se adaptar não só ao clima, mas também ao gramado, se adaptar ao tipo de bola. Então é fazer uma preparação adequada, Chiquinho. Nesse sentido, não tem preguiça nenhuma de chutar para a gente poder se adaptar. Então é poder ter o maior número de contato com a bola para ter essa adaptação quanto antes e não sofrer com suas oscilações. Vitor, ainda em cima do que o Leo te perguntou agora há pouco sobre o Rogério Castro e as atuações deles, muito das atuações deles, mas foi para o ponto deles terem enfrentado times muito poderosos com ataques fortes, o Liverpool e o Chelsea na época. E todo mundo sabe que a dificuldade seria um provável no seu jogo contra o Bayern, mas para o goleiro talvez o jogo contra o Bayern seria melhor, é a chance de enfrentar um time que tem um ataque tão forte como eles, é a chance do goleiro ainda mais, porque o Chelsea já fez esse ano se consagrar ainda mais. É uma possibilidade, é uma oportunidade sim. Para o goleiro às vezes é ruim jogar aqueles jogos que a bola não vem, acaba vindo pouco às vezes, e quando vem o cara acaba acertando um chute na gaveta, indefensável, enfim. É um jogo que, são jogos que o goleiro, quando você tem ataques poderosos, você está o tempo todo ativo, participando direto, indiretamente, então o nível de concentração é maior. Então, isso exige muita preparação, mas também não é algo que me assuste, que nada que eu não tenha passado, já enfrentei grandes ataques aí, e tive grandes atuações também com esse tipo de jogo. Vitor, o Monterrey do México vai enfrentar o Rádio Casablanca, o time da casa. Você, nesse momento, escolheria algum adversário para essas semifinais no Mundial? Já que até o Monterrey do México, a recepto atleta, criticou no Campeonato Biscano, enfim, para se preparar exclusivamente para o Mundial, agora tem também o Rádio Casablanca, que o time da casa vai contar com apoio. Tem alguma preferência aí? Não, não existe preferência, né? É um campeonato, de onde vier times, vai vir pedreiro, então não tem como você falar prefiro esse ou aquele, né? Acho que a gente tem que se preparar para todas as dificuldades, né? Independente de adversário, e quando você tem objetivo, você tem que estar focado no seu objetivo independente de adversário. Não dá para fazer esse tipo de escolha, não. Vitor, você que é agarrado com a sua família, esse tempo todo longe, será que prejudica a cabeça de São Vitor? Não, está tranquilo, até porque com o avanço das tecnologias aí, a gente está o tempo todo em contato, falando, conversando, então a internet é um grande aliado nesse sentido de diminuir as distâncias, né? E logo minha esposa está chegando aqui também, já dá para matar um pouco a saudade, mas independente disso, a cabeça está focada no Mundial, está tranquila, e a gente está aqui nesse único objetivo, que é a conquista do Mundial. Então, cabeça 100%. Bom, eu graças a Deus tive vários jogos aí que tive a possibilidade de participar bem, mas acho que a que mais marcou, sem dúvida, na minha carreira foi a do Tijuana, né? Foram duas defesas no segundo tempo que ajudaram muito o Atlético a seguir na Libertadores. Então, a gente tem que se inspirar em coisas boas, em boas atuações, em coisas positivas para trazer, para canalizar positivamente aqui também no Marrocos. Bom, Vitor, tudo bem? Beleza. Todos vão trazer famílias, familiares, mulheres, esposas, como é que isso é uma coisa que vocês combinaram, o Atlético liberou, uma coisa que é muito comum na concentração europeia, você trazer a família numa competição para poder ajudar, participar, estar juntos, outra coisa. Depois de muito tempo, a gente vai ter um jogador brasileiro sendo protagonista do Campeonato Mundial, que é o Ronaldinho, né? O Atlético chega com situações interessantes, a maneira como é o Libertadores, com muita raça, com muita força, e chega também tendo uma estrela, a principal estrela desse Mundial, a gente pode afirmar sem dúvida, pelo que ele já fez, pelo que ele é, o Ronaldo. Como é que você vê essa situação? Bom, primeiramente, em relação à primeira pergunta, nem todos vão trazer os familiares, alguns trarão, mas o pessoal já disponibilizou alguns horários para a visita dos familiares, não vão poder ficar hospedados, mas alguns dos horários foram estabelecidos, isso é de muita importância para a gente. Em relação ao Ronaldinho, dispensa comentários à qualidade, o que ele representa, aquilo que ele já fez pelo futebol, ainda tem muito a fazer, aquilo que já fez pelo Atlético, e tenho certeza que será o Campeonato do Ronaldinho, pela motivação que a gente tem observado, pela recuperação que ele teve, se dedicou inteiramente a essa recuperação, e chega motivadíssimo para esse Mundial. O que você pode falar mais dele, você que está convivendo com ele, e fala um pouco mais do Ronaldo, a gente não conseguiu conversar com você, foi motivação, você percebe, isso é uma coisa muito particular de você, você é um cara muito observador, o que você pode falar, você sentiu que está diferente, que está legal? Acho que a motivação é um grande destaque desse retorno dele, passou mais de dois meses sem jogar, jogou na última rodada brasileira, foi absurdo o que ele fez em campo, acabou com o jogo, então, isso mostra que ele está focado, está concentrado, motivado, a gente percebe nos treinamentos, a vontade que ele tem de nos ajudar, de ser protagonista mais uma vez, porque é isso que o Ronaldo é, protagonista, e tenho certeza que ele será um jogador fundamental, para as nossas ambições de conquista desse Mundial. Beleza? Você, por acaso, sente alguma frustração, por não ter participado da Copa do Mundo em 2010, e se esse Mundial vai ser a grande oportunidade de você provar, que pode pagar essa frustração, sendo convocada no ano de vem? A frustração foi momentânea, acho que serviu de aprendizado, tudo que acontece na vida, ela serve de aprendizado, a gente ficou chateado no momento, não entendeu o porquê, mas não guardo mágoa disso, e futebol a gente tem que estar provando a cada dia, mas quando você chega no nível de seleção, chega no nível de alto rendimento, você é cobrado por isso, mas acho que você tem que lidar com isso de forma natural, não tem que se cobrar mais por isso, tem que trabalhar da mesma forma que sempre trabalha, tentando manter um nível de jogo alto dentro da sua equipe, que foi o que sempre me projetou para as seleções, as conquistas individuais que tive, então acho que não tem que cobrar além daquilo que já é cobrado naturalmente por se jogar num grande clube, então cabeça tranquila, se as coisas tiverem que acontecer, a gente deixa na mão de Deus e faz o melhor dentro de campo. Vitor, o Atlético começou a chegar nesse fim de semana, espera-se, viões fletados, então você acha que esse clima, você acha que vai esquentar ainda mais essa motivação do Atlético, essa chegada do Atlético? Vai ser chegada nesse torcedor? Com certeza, como é cada vez mais, a gente vai entrando no clima de competição, vai entrando no clima de jogo, isso para nós é muito legal, é observar essa mobilização do torcedor para poder nos prestigiar aqui no Marrocos, e a gente espera retribuir da melhor forma possível, com grandes atuações, e buscando esse título que é tão sonhado por nós e pelo torcedor. Galo, Galo Galo, Galo, Galo